Essa missa teve um oferecimento dos benfeitores do projeto Juntos da Rede Vida. Nosso muito obrigado! Em maio de 2018 eu fui desligado, né? E aí fiquei meio que perdido, né? Na cabeça, que é muito tempo de trabalho, né? Minha mãe, a gente teve a notícia que ela estava com câncer nesse período. Começou os tratamentos do câncer, tudo. Em 20 de 12 do mesmo ano, a gente desceu para a praia e eu comecei a passar mal, né? E eu não sabia o que era. Isso após um mês que a minha mãe tinha feito a primeira quimioterapia. E aí eu fui para o hospital próximo lá de Caraguá. Passei com o cirurgião-chefe do Einstein. Me revirou de ponta cabeça e não descobria o que eu tinha de jeito nenhum. Disse que talvez fosse algum tipo de infecção. E passou um monte de remédios para eu começar a tomar. Aí retornamos lá para a colônia de férias onde a gente estava, em Caraguá. E só piorou. O meu quadro só piorou. E eu tive que retornar para o hospital. E passei com uma residente médica. Essa residente médica virou para mim, olhou e falou para mim, olha, o senhor está com síndrome de Fournier. Se o senhor sair daqui, o senhor morre. No ano de 2018, eu perdi o emprego. Meu irmão perdeu o emprego. Minha mãe, a gente ficou sabendo do câncer. No final do ano, eu com síndrome de Fournier. Pelo que eu pesquisei, a cada um milhão de homens, 0,0001% é acometido. Desses, nenhum sobrevive. Dos que sobrevivem, tem que usar prótese para poder fazer as suas necessidades fisiológicas. Eu não morri e também não uso prótese para fazer minhas necessidades fisiológicas. Todos os meus órgãos, eles foram preservados. Graças a Deus, minha mãe sarou do câncer, eu não morri, meu irmão voltou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no táxi, que era algo que não me agradava, mas Deus não me desamparou. Ele me deu o táxi para continuar a minha vida. Agora eu voltei a trabalhar no ramo financeiro, sou analista de negócios de TI. E estou me encontrando de novo no meio financeiro. Eu não pensava em mais nada. Para mim, não tinha o mundo externo. Só pedi a Deus para me curar. Tiveram várias correntes de orações que eu nem sabia. E durante o período que eu estava no hospital, muitas noites eu dormia e eu sentia alguém vir falar comigo. Teve um dia lá que eu estava com muita dor, muita dor, muita dor. Aí eu apertei lá o controle lá para chamar o enfermeiro. O enfermeiro foi lá. Pois não, senhor, o que houve? Eu falei assim, eu estou com muita dor, muita dor. Ele falou, mas senhor, toda a sua medicação de hora, o senhor já tomou. O senhor não pode tomar mais nenhuma medicação. Aí passou um período e entrou um médico. Cabelo branco, jaleco branco e tal. Veio, mediu minha pressão. Colocou o escutador, tudo no peito e tal, não sei o que. Ele falou, fica tranquilo que eu já vou passar a medicação para você. Aí daqui a pouco o enfermeiro entrou e me deu a medicação. Eu tomei a medicação, dormi. Graças a Deus. Aí no dia seguinte eu virei para a enfermeira que é plantonista. Falei, nossa, quem é aquele médico que veio ontem à noite, de dez e pouco da noite? Ela foi, pegou meu prontuário e falou, não veio ninguém a ser horário aqui. Não teve nenhum médico a ser horário. O último médico que te atendeu foi às cinco horas da tarde. Depois que eu dei o meu testemunho, que eu fui falar com o padre, né? Ele falou, Deus, você é o milagre de Deus. Você tem que falar, você tem que dar esse seu testemunho aonde você for. Entendeu? Para as pessoas acreditarem que Deus existe. Você é o milagre de Deus. E assim, teve vários fatos que aconteceram que me levam a crer que foi Deus que me curou. As coisas não acontecem do nada. Uma doença raríssima como essa. Você sobreviver, então a gente tem que acreditar que realmente Deus existe. Eu também não sei explicar o que aconteceu, mas eu acho que você entendeu. Deus é tão carinhoso que Ele pode encontrar formas que estão além daquilo que a razão humana pode compreender. Deus pode encontrar caminhos, porque Ele é Todo-Poderoso. Deus pode mudar corações, almas. Deus pode fazer com que uma vida seja restabelecida, recomece de um instante para o outro. Por isso que eu digo Você não vai parar E eu digo uma coisa de alma, sabe? De coração. Esse programa, ele tem mudado a vida de muita gente. Agora há pouco nós tivemos a missa, e essa missa eu tenho certeza que tocou o coração de muita gente. E eu queria que você que está em casa soubesse, tudo que a gente faz aqui na Rede Vida é por amor. E é com muita verdade, sabe? Quando eu digo para você assim, eu sozinho não consigo levar esse projeto, você me ajuda. Eu estou estendendo minha mão e estou pedindo a sua ajuda. 0 operadora 1142008080 É a sua possibilidade de entrar em contato conosco. Sua possibilidade de se tornar um bem feitor dessa obra. A sua oportunidade de dizer assim, Olha, eu agora faço parte dessa família aí que o Dalsid está falando. Você pode contar comigo sempre e de verdade. Eu não quero nada para mim. Eu não tenho direito a um centavo da sua doação. Mas eu digo uma coisa para você, cada centavo que você doar será utilizado com um único objetivo. A gente levar o conforto àquela família que está mais precisando. A gente consolar os corações angustiados nas madrugadas. Cada centavo de doação. Usado para o amor de Deus. Para que o nome dele seja mais amado, mais conhecido. Amado. Amado. Não importa onde estiver, Não importa o que vier. Meu amor sempre estará contigo. Contigo Para sempre Eu sempre vou estar contigo Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa afinal Que o mundo seja mal Bonito Meu amor sempre estará contigo Eu tinha 15, 16 anos de idade E eu me lembro que Eu fiz uma musiquinha Um padre chamado Padre Lima E o Padre Lima tem um carinho por ele Muito grande, muito grande mesmo E ele falou assim Dá o Cid, faz uma música Falando sobre os catequistas E eu com 15 anos de idade Sabendo duas ou três notinhas Eu fiz Nossa Quarenta anos que eu me canto essa música Como é que é melhor? Catequista vai formar Minha gente, o meu povo Catequista vai formar Minha gente, o meu povo Claro que Do meu jeitinho Minha gente, né? Fazendo uma canção Com uma das maiores autoridades Em catequese Porque o Padre Lima Foi uma das maiores autoridades Ali na década de 80, 90 Uma das maiores autoridades Quando o tema Era a catequese no Brasil E por que que eu estou relembrando isso? Porque nesse domingo É o último domingo, né? De agosto A gente celebra o dia do catequista E eu queria marcar Com um material Assim, com um vídeo Que a minha produção Preparou Vai lá Os catequistas Desenvolvem um papel importante Na transmissão da fé E dos ensinamentos Da doutrina católica Mas você sabia Que existe um dia Dedicado a eles? O dia do catequista É uma ocasião especial Para reconhecer E homenagear Aqueles que se dedicam A educação religiosa E espiritual Das comunidades A data é celebrada No último domingo Do mês de agosto Esse dia Destaca o compromisso E a dedicação Dos catequistas Em transmitir Os ensinamentos Da fé católica Às crianças Jovens E adultos Os catequistas São leigos voluntários Que dedicam tempo E energia Para ensinar Sobre a doutrina Os sacramentos A moralidade E a história Da igreja Eles desempenham Um papel importante Na formação Dos fiéis Auxiliando Na construção De uma base espiritual O dia do catequista É uma oportunidade Para a comunidade Expressar gratidão Pelos esforços Incansáveis Dos catequistas Incentivando-os E fortalecendo Sua vocação De compartilhar A mensagem Do evangelho Ele é um guia espiritual Que compartilha Os ensinamentos Fundamentais Da fé E ajuda Os fiéis A compreenderem A riqueza Da tradição católica Na preparação Para a primeira comunhão O catequista Ensina as crianças Sobre o significado Profundo Da Eucaristia E da presença De Cristo Na hóstia consagrada O catequista O catequista Não apenas Transmite conhecimento Mas também Cultiva um ambiente De crescimento espiritual E apoio Ele ajuda A desenvolver Um relacionamento Pessoal com Deus E a entender A importância Da participação Ativa Na vida da igreja A primeira comunhão É um momento Significativo Na vida de um católico E o catequista Ajuda na preparação Das crianças Para receberem O corpo de Cristo Pela primeira vez Fortalecendo Sua conexão Com a comunidade cristã E sua jornada De fé Ao longo da vida Vamos rezar um pouquinho Pelos nossos catequistas Você sabe Eu tive por exemplo Uma catequista Que se chamava Dona Ilka A Dona Ilka Era Era maravilhosa Sabe quando Uma pessoa Você percebe assim Que é só boa É só do bem Dona Ilka Era só Do bem Tanto assim Que a minha mãe Ainda se encontra Com o filho Da Dona Ilka Porque Dona Ilka Faleceu Há algum tempo E a minha mãe Diz Nossa O filho É o mesmo coração Da mãe Bom A minha catequista Dona Ilka Me ensinou As coisas mais Básicas Da fé Mas mais do que As orações Que ela me ensinou Eu percebia Um amor Que a Dona Ilka Tinha As coisas Da igreja Que aquilo Me tocava O coração Ainda menino Eu percebia Que ali Tinha algo Diferente Algumas pessoas São verdadeiros Anjos Que passam Pela vida Da gente Quem foi Quem foi Que ensinou O caminho Da fé A você Talvez Sejam anjos Também De carne Osso Não perfeitos Mais anjos Mais anjos Do bem Que passam Pela nossa vida Uma das coisas Que eu aprendi Mais tarde Foi que nós Na igreja Nós somos Membros Do corpo De Cristo E esse conhecimento Como ele é mais Profundo Ele é mais Complexo Eu só vim Entender Não como criança Mas já mais adulto Traz esse texto Para iluminar a gente Vai lá Foi ele Quem deu dons Às pessoas Ele escolheu Alguns Para serem apóstolos Outros Para profetas Outros Para evangelistas E ainda outros Para pastores E mestres Da igreja Ele fez isso Para preparar O povo de Deus Para o serviço Cristão Afim de construir O corpo de Cristo Desse modo Todos nós Chegaremos a ser Um na nossa fé E no nosso conhecimento Do Filho de Deus E assim Seremos pessoas Maduras E alcançaremos A altura espiritual De Cristo Jéssica Eu quero que você saiba Que eu estou rezando Por você Sebastiana Estou rezando Estou rezando Por você Tereza Coloquei você Na missa Nalcides Você é um anjo Que Deus confiou A rede de vida Para nos ajudar Nos momentos mais difíceis Quantas vezes Você me ajuda Nas orações Nos momentos difíceis Da vida A santa missa Com Dom Fernando É o remédio Que faltava Oh Sebastiana Você sabe que Coloquei você Agora em oração Tereza Eu rezei por você A Tereza Me escreveu também Tereza Siqueira E ela me disse Dalsides Faz dez anos Que eu perdi Meu irmão Um mês Perdi Meu marido Foi uma dor Tão grande Doía Na alma Até hoje Ainda não esqueci Mas peço a Deus E a Nossa Senhora De Fátima Sabedoria E muita fé Para continuar Eu tenho dois filhos Abençoados Que cuidam Tão bem de mim Quando foi um dia Liguei a TV Meia noite E nunca mais parei Você é um anjo Que conforta E passa tanto amor Por nós Esse seu abraço Meu amigo É bom demais Deus te abençoe E faça você Muito feliz Digo a todos Os meus amigos Para te assistir Ah que lindo isso Oh Tereza Obrigado Seu carinho Jéssica Seus filhos Jéssica Claro que eu vou rezar E com muito amor Muito amor Eu recebi ontem Muitos recadinhos Que foram chegando Nos e-mails E como o e-mail é meu mesmo Eu fico lendo Assim né Eu vejo Olília Eu vi A sua história Rezo por você Eu vi Por exemplo Que a Dani Me escreveu A Dani Pereira Eu fui lendo Cada detalhe Da vida da Márcia Regina A Catarina Valadão A Juliana Eu li O que a Rita de Cássia Me escreveu Inclusive ela fez um detalhe Assim Urgente Da Alcides Estou precisando De muita oração E ela foi me contando A Gabriela O Júlio Félix O João Carlos Edinalba Ivanilda Márcia Leal Cleusa A Sônia A Dalsides É um pedido urgente De oração E eu rezei viu Pelo Gianni né Gianni Eu vi que a Valmira também Deu um testemunho lindo Ela é de São José dos Campos O Everaldo Que pediu pra Alcilene Zuma também Dalsides Depois que descobri O seu programa Conta Comigo Eu não deixo de seguir você Eu fiquei Tão feliz com isso Obrigado tá E eu fui Lendo esses testemunhos Porque tem muita gente Que me diz assim Dalsides Eu quero escrever pra você É Sabe que tem Nas redes sociais Possibilidade de você Me encontrar Você pode mandar Recado por ali né As vezes também Alguma pessoa Diz assim Ah mas eu Eu queria mandar um negócio Muito pessoal né Se for um negócio Muito pessoal Eu prefiro que você Então mande No meu e-mail Arroba Dalsides Porque se alguma coisa Pra ninguém ler né Então é Dalsides Arroba Gmail Que você viu que No meu celular Eu tenho ali Eu vou olhando Por aqui Perfeito Se você diz assim Dalsides Não Eu gostaria De um WhatsApp Pra eu poder falar E contar um pouquinho E você botar aí na TV Então o WhatsApp É esse aqui tá Tem aí Algum exemplo de WhatsApp Prepara pra gente Porque daqui a pouquinho Nós vamos colocar Você sabe que é Tão bonito As pessoas me mandam Recadinhos Quer ver Bota um recadinho Por exemplo De alguém que me mandou Uma mensagem Vai Os programas da madrugada Me ajudou muito Dois anos atrás Quando eu Perdi minha mãe Eu Fiquei com sono Sei lá Sem sono Com depressão Essas coisas Aí Eu assisti O programa Noitone Só que agora Eu tô assistindo Mais só O de 11 horas Seu Mas ajuda Muita gente Foi como eu Saí dessa Me chamo Francisca Cícera Moro em Alberaba Minas Gerais Que falta Um abraço Fá Francisca Te abraço É seu Com todo o amor Do meu coração Por um mundo Por um mundo De paz Eu conto com você Conta comigo Que falta um abraço Sabe que Sabe que 11 horas da manhã Eu tô aqui pela Rede Vida 4 e 15 da tarde Meia noite Mas ó Pode me mandar O recado Assim como Aquelas pessoas Que anotam Esse número Depois Às vezes É na madrugada Pega e Conta pra mim Dalsites Esse programa Me ajudou em tal momento Me conta qual foi o momento Que esse programa te ajudou Dalsites Te assisto às 11 horas da manhã Conta pra mim Dalsites Te assisto às 4 e 15 da tarde Conta pra mim Então manda pelo WhatsApp Se você pode Eu te agradeço muito Tá bom Eu queria nesse momento Me voltar Pra imagem De São Miguel Arcanjo Você sabe que é apenas uma Uma imagem Mas Essa imagem Ela é muito significativa Gente Porque mostra Uma realidade Muito mais profunda Por exemplo São Miguel Arcanjo Aqui nós temos O escudo É de proteção São Miguel Arcanjo Aqui tem a espada Pra que todo mal Caia por terra Que o mal Não tenha Poder sobre mim Que o mal Não tenha poder Sobre você A gente vai Rezar agora Com o Padre Filipe Mirapalheta E ao rezar Com o Padre Filipe Mirapalheta Você vai Sentir É uma presença Dos anjos Sabe Ele tem um jeito Todo especial De conduzir Essa oração E essa oração Tem mudado vidas Fala Padre Olá meu querido irmão Minha querida irmã Eu me chamo Padre Filipe E tenho aqui Um convite especial Para fazer para você Mas antes tenho Uma pergunta A fazer para você Você já passou Por alguma situação De perigo Alguma situação Difícil De dúvida Para esses momentos Específicos São Miguel Arcanjo É aquele que intercede Em nosso favor Para nos ajudar Quer saber um pouco mais Como estar íntimo Como se aproximar Como conhecer A devoção A São Miguel Arcanjo Aqui pela Rede Vida O canal da família Para rezar comigo A quaresma De São Miguel Arcanjo Vem rezar comigo Iniciamos nossa oração Rezando juntos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso auxílio Contra as maldades E ciladas do demônio Instante e humildemente Vos pedimos Que Deus sobre ele impere E vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que vagueiam pelo mundo Para a perdição das almas Amém Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós Cheio da graça de Deus Rogai por nós Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós Coroado de honra e de glória Rogai por nós Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós Porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós Guardião do paraíso Rogai por nós Guia e consolador do povo israelita Rogai por nós Esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós Honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós Luz dos anjos Rogai por nós Baluarte dos cristãos Rogai por nós Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós Luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós Socorro muito certo Rogai por nós Nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós Arauto da sentença eterna Arauto da sentença eterna Rogai por nós Consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós A quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel nosso príncipe Rogai por nós São Miguel nosso advogado Rogai por nós Rogai por nós Oh glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Consagremos-nos a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família e tudo o que me pertence Debaixo de vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E à minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa alma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Coisa boa é estarmos na presença de São Miguel, não é? Como é bom rezar, não concorda comigo? Pois então Amanhã convida mais alguém Porque eu vou te esperar aqui No mesmo horário Pela Rede Vida, o canal da família Na nossa quaresma de São Miguel Arcanjo Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que Esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Para nos ensinar Manda teus anjos 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 Minha filha mora fora do país Com meu genro há três anos Só que agora Ela está me dizendo Que está muito triste Com o relacionamento Porque meu genro Na maioria das vezes Depois que chega do trabalho Fica jogando no computador Com os amigos E isso está prejudicando O relacionamento deles Ela já falou com ele Porém ele mudou Por pouco tempo Será que agora Sou eu que deveria Falar com ele? Simone Simone Você sabe que Isso aí revela Um pouquinho A imaturidade dele Aquilo que Muitas vezes se faz Assim como Adolescente E Jovenzinho ainda Mas com o passar do tempo Outras responsabilidades Aí vem o casamento Vêm os filhos A vida vai mudando Determinadas coisas Que a gente tinha Mais tempo Para poder desenvolver Numa outra etapa Da vida O bom senso O critério Vai fazendo com que A gente Vá tendo Outras escolhas Tendo que fazer Outras escolhas Não caiu Essa ficha dele E pelo fato De não ter caído Essa ficha dele Ele está um pouquinho Perdido ainda Ele está vivendo Ainda Aquela vida Mais de Adolescente Jovenzinho E a responsabilidade De uma vida A dois É claro que É cultivada No dia a dia Com pequenas coisas Por exemplo A atenção Que você dá A outra pessoa Assistir alguma coisa Juntos Tomar uma refeição Juntos Tudo isso Vai alimentando Essa vida a dois Então que Ali Há uma dificuldade Eu não tenho dúvida Agora Eu não aconselho você A falar com ele Sabe Porque Eu acho que É uma questão Que a sua filha Vai ter que resolver A sua filha Vai ter que Conversar mais uma vez Vai ter que mostrar A insatisfação dela A atitude Terá que ser Da sua filha Porque Se a sua filha Não está conseguindo Fazer Com que ele Tome consciência De que Ele está Focado Nesses joguinhos E que a vida Em família Está sendo prejudicada Não é você Que vai conseguir Ter essa força De conscientizar ele Entendeu? Então Eu entendo O seu desejo De fazer alguma coisa Mas é que tem situação Que a gente Não tem muito O que fazer A gente que está fora É só quem está Diretamente envolvido E nesse caso É sua filha Ah, mas ela já falou Vai ter que falar de novo E vai ter que falar Mais uma vez E vai ter que mudar O tom E vai ter que começar A Além de mudar O tom É mostrar para ele Com argumentos No momento em que precisa No momento em que Ele estiver em condições De conversar Porque quando ele está Jogando Não adianta ela Ficar falando alto Fazendo escândalo Isso não adianta A metodologia Que ela vai ter que usar é Opa Ele parou um pouquinho Vem cá Nós vamos ter que conversar Sobre um assunto Que agora começou a pegar Está difícil para mim Desse jeito Não vai dar não E aí Abrindo o coração Pode ter certeza Que Com o passar do tempo Vai caindo A fichinha do amadurecimento Se não cair A ficha do amadurecimento Aí nós temos Um problema sério Mas antes de chegar Nesse problema sério Vamos dar uma oportunidade Para que sua filha Trabalhe Tá bom Vamos pedir A luz do Espírito Santo Porque talvez Situações semelhantes Estejam acontecendo Também com outras pessoas Não pode ser Talvez você tenha Que tomar uma decisão Você tenha que Falar com alguém Que a luz do Espírito Santo Esteja sobre mim Esteja sobre você Quando Nesse momento A luz do Espírito Santo Vem iluminar Aquela situação Em que tudo está Tão escuro Tão perdido Tão difícil Que os olhos se abram Que as mentes se abram Que os corações se abram Eu creio Senhor Realiza a tua obra Vem com teu Espírito Santo Amém Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou Lembro que na época Em que eu tinha Meus 10 anos Aos finais de semana Minha mãe costumava Me levar pra casa Da minha avó Pra visitá-la E era onde Minha felicidade aumentava mais Porque minha avó Adorava cozinhar Inventar doces na cozinha E fazer bolos E lembro que Quando ela fazia bolos Eu ficava impressionada Dela ter a receita Decorada na cabeça Ela não lia as medidas Em lugar nenhum Somente ia colocando Os ingredientes E aí eu perguntava pra ela Como ela sabia Ela respondia dizendo Minha filha Isso são anos de experiência Mas quando você Pegar o jeito Você vai tirar de letra E realmente eu percebi Ao longo do tempo Que não é de primeira Que vamos acertar Ou ter tudo decorado Dentro da nossa cabeça Pois tudo é um processo Mas com o tempo Repetição E experiência A gente tira de letra Coisas que antes Eram difíceis Um grande abraço Pra minha avó Sueli Tem ensinamentos Que a gente não esquece nunca E tem canções também Que a gente não esquece nunca Daqui a pouquinho Eu vou falar sobre A solidão na terceira idade Mas antes disso Vou falar sobre a solidão Que pode atingir A terceira idade Pode atingir A adolescência Pode atingir A juventude E a vida adulta Tenho andado tão sozinho Ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em mim A mocidade Tanto sonho Perecer Eu queria ter Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e Pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol Para ver o sol Nascer As vezes saio a caminhar Pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer Sua ilusão Eu queria ter Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e Pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol Nascer Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol Nascer Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol O sol nascer Mas eu tenho andado Tão sozinho Ultimamente Uma coisa importante Tem algumas palavras que eu quero dizer Sobre solidão Para você que está me acompanhando agora Viva, dê a você o direito De viver essa solidão Você precisa se permitir Viver esse processo de luto E o luto muitas vezes É vivido dessa forma Eu e Deus Eu me lembro Quando eu perdi meu pai Uma pessoa muito amiga Me disse assim Dalsides Essa dor é sua E você vai ter que viver De forma solitária Essa dor É verdade também Que com o passar do tempo A gente vai percebendo Que o apoio dos amigos Vai fazendo a diferença Ou então Às vezes é Um grupo de apoio Por exemplo A gente encontra Eu vi por exemplo Quantas pessoas Na universidade Já de terceira idade E ali Uma ajudando a outra A se levantar Muitas delas Vivendo a dor do luto Da perda Outras Já mais caminhadas Na universidade Estou falando aqui Na PUC Onde dei aula Durante um período Longo para terceira idade No período da tarde Na zona norte Também Eu lecionava Para terceira idade Na zona leste Lecionava para terceira idade Então de terceira idade Realmente assim Eu estou confortável Que eu sei o que significa Ir para a universidade Se você está Numa cidade Talvez um pouquinho maior É um projeto Maravilhoso Maravilhoso E eu desejo A você Descobrir coisas novas Alguns se encontram Por exemplo Em grupo de oração Outras pessoas descobrem Um trabalho Na sua paróquia Por exemplo Uma pastoral Dalsides Agora eu estou indo visitar Os doentes Preencha a sua vida Cuide de você mesma E ao mesmo tempo Preencha a sua vida Com coisas que são Saudáveis Da Alcides Meu pai sofreu um derrame E ficou meses internado Eu e minha família Ficamos muito abalados Mas nos apegamos a Deus E nesse tempo Conhecemos o seu programa Da madrugada Rezamos todos os dias Com você E graças a Deus Meu pai Alcançou a cura E ficou sem nenhuma sequela Obrigada pela força Amigo Esse programa Não pode acabar nunca Abraços Conceição Azevedo Obrigado Conceição E que esse programa Não acabe nunca mesmo Enquanto eu puder Estar aqui Eu vou estar Quando eu não puder mais Aí virão outros Mas se eu puder ficar Mais um tempo ainda Eu quero Eu amo muito Fazer esse programa Muito É o meu trabalho Voluntário E eu faço isso Com tanto amor Tanto carinho Podia fazer outras coisas Nessas duas horas Mas durante alguns anos Na minha vida Eu me comprometi a isso E estou fazendo com muito amor Muito amor Se você pode me ajudar Nesse projeto Eu preciso de você 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você estender sua mão Você me ajuda Eu Tenho várias possibilidades Para te oferecer Primeira delas Você se torna um novo benfeitor 0 operadora 11 42 00 80 80 Esse é A possibilidade Que você tem De ligar agora E se tornar um novo benfeitor Se não conseguir falar agora Ao longo da madrugada Se você não conseguir Durante o dia A nossa equipe Vai entrar em contato com você Olha o pessoal trabalhando Eita A coisa boa Meu Deus do céu Então ó 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você quer ajudar O nosso projeto Já é benfeitor Você diz assim Da auxílio Sabe o que eu quero? Essa lembrancinha aí Pronto Está aqui ó Uma lembrancinha Para você Então Nós temos essa espada Que significa A proteção divina Né? E é uma espada Semelhante A que São Miguel Arcanjo Tem nas mãos É bem pequenininha É apenas simbólica É para dizer para você Que está em casa Não é o valor É Do objeto em si Mas é uma forma De você estender as mãos Falar assim Ah eu quero ajudar Eu quero ajudar Um pouquinho mais Você pode vir como madrinha Ou como padrinho Se você quer Por exemplo Conhecer um pouco mais A palavra de Deus Eu tenho um livro Gente E esse livro Tem ajudado tanta gente Nossa Ele se chama A Bíblia como você nunca leu Nesse livro aqui Você vai encontrar fichas E nessas fichas Eu vou ensinando você A rezar do jeito que eu rezo Eu sempre seleciono Um texto bíblico Depois Tem uma reflexão Que explica O texto bíblico Uma aplicação Para o dia a dia Para a vida E uma oração E é dessa forma Que você pode Todos os dias Se unir em oração Do jeitinho que eu faço E aqui está então A metodologia que eu uso São 20 fichas No livrinho vermelho 20 fichas No livrinho azul Você pode entrar em contato Agora e pedir Eu quero o livro Do Dau Cid Outra forma também É você entrar em contato Através do site Redivida.com.br Barra Dau Cid É dessa forma Que você se aproxima E que você fala Com a gente também Ali através do site É super simples Eu já comprei É super simples mesmo Você bota ali Seus dados e tal Depois de alguns dias Os livros chegam Na sua casa Dau Cid Eu queria ajudar De uma outra forma Pela oração Está ótimo também Se você nos ajuda Com oração E pedindo Intercedendo a Deus Que apareçam Outros benfeitores É uma forma De você nos ajudar Porque tem gente Que não pode ajudar Financeiramente Mas você pode ajudar Com oração Maravilhoso Pede a Deus Senhor Vai abrindo as portas Para que a gente Consiga levar Adiante Esse projeto Eu Preciso muito Que você Entre em contato Com a gente 0 Operadora 11 4200 8080 Se você Diz Dau Cid Eu acho que Eu já vou Fazer uma doação Agora Pode fazer A doação Pelo Pix Também Ou o telefone Que apareceu Aqui agora Ou pelo Pix Que vai aparecer Daqui a pouquinho 0 Operadora 11 4200 8080 Ou Pix Arroba Juntos Com Fatima .com.br É dessa forma Que você Nos ajuda A manter Esse programa Nas madrugadas Obrigado por tudo Gente Vai lá É o tempo Uma nova canção E recebe Do Espírito Uma nova canção Certa vez Um homem maldoso Resolveu pregar Uma peça Em um mestre Famoso Por sua sabedoria Preparou Uma armadilha Que somente Os maus Podem conceber Ele tomou Um pássaro E o segurou Nas mãos Depois Iria até O experiente Mestre E faria A seguinte Pergunta Mestre O passarinho Que trago Nas mãos Está vivo Ou morto Se o mestre Respondesse Que estava vivo Ele o esmagaria Em sua mão Mostrando O pequeno cadáver Se a resposta Fosse que o pássaro Estava morto Ele abriria as mãos Libertando E permitindo Que voasse Qualquer que fosse A sua resposta O mestre Incorreria em erro Aos olhos De todos Que assistissem A cena Assim Pensou E o fez Quando vários discípulos Se encontravam Ao redor Do venerado Senhor Ele se aproximou E formulou A pergunta fatal O sábio Olhou profundamente O homem Em seus olhos Ele parecia Examinar Os mais profundos Em torno De sua alma Depois disso Ele respondeu Calmo e seguro O destino Desse pássaro Meu filho Está em suas mãos Interessante essa história Eu era menino Criança Eu o vi pela primeira vez Quando meus pais Estavam voltando De um encontro Chamado Cursilho de Cristandade E eu me lembro Dessa história Meu pai voltou Para casa Contando essa história É minha gente Está nas nossas mãos No fundo No fundo No fundo Está nas nossas mãos O que eu quero fazer Com esse dia Que está só começando Posso fazer coisas boas Plantar coisas boas Falar coisas boas Eu posso Plantar aquilo que é mal Eu posso destruir Posso Ser uma pessoa Que Sabe É desagradável Eu posso Mas a grande questão É outra coisa É o que eu vou fazer É a liberdade Como é que eu vou conduzir Esse meu dia Dependerá de mim Como é que você vai conduzir O seu dia Dependerá de você Você vai aceitar a provocação Está nas suas mãos Fazer a escolha E Deus nos deu a liberdade Para que a gente Nessa liberdade Faça as escolhas Tome as decisões Certa vez Eu escrevi um livro Chamado A Bíblia É Como você nunca leu Só que Anos antes Eu havia escrito A vida é feita de escolhas Visitai Senhor A minha casa E afastai As ciladas Do inimigo Nesta casa Habitem Vossos santos anjos Para nos guardar Na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Traz-se o sinal da cruz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Com todo o amor Do meu coração Eu vou rezar por você Te prometo isso Fique na paz Deus abençoe Tchau Vosso ave Então Vem me acalmar Lança sobre mim Sua ansiedade Lança sobre mim Lança sobre mim Sua ansiedade Lança sobre mim Coração ferido E despedaçado Pela dor Sentimento de angústia E tristeza É o que